As 10 horas e 33 minutos do dia 7 de dezembro de 2021, na condição de presidente da comissão de inquérito destinada a apurar as causas e consequências dos casos de intolerância religiosa no estado do Rio de Janeiro e contando com a presença da senhora deputada Tia Ju, vice-presidente do deputado Atila Nunes, relator, deputado Valdeque Carneiro e deputado Adriana Baltazar, dou por abertos os trabalhos da reunião de encerramento para a seguinte pauta, discussão e votação do relatório final. Então, antes de passar ao relator, eu queria rapidamente fazer algumas considerações. A primeira delas, para agradecer a participação efetiva de todos os integrantes, nós sabemos a dificuldade das nossas agendas, nesse exato momento, inclusive, outras comissões estão em reunião, nós temos uma pauta extensiva nesses últimos 15 dias, nos próximos 15 dias, né? Então, em razão dos nossos mandatos e das nossas atividades, eu sei muito bem o quanto é pesada as nossas agendas e quero aqui agradecer a participação de todos, agradecer a participação das assessorias que sempre, né? Foram uma importante retaguarda na realização das audiências públicas, agradecer a todas as pessoas que compareceram a essa CPI para se manifestar, trazer com sua contribuição, disponibilizar seus saberes e sem dúvida nenhuma, essas mais de 60 pessoas que compareceram a essa CPI permitiram que nós pudéssemos fazer um diagnóstico bem robusto, não perfeito, porque a vida é imperfeita por natureza, mas eu não tenho dúvida que nós temos aqui não só um diagnóstico robusto, mas tão importante quanto esse diagnóstico, um protocolo de compromisso para os próximos anos, acho que é essa a função da CPI, identificar o problema, fazer esse diagnóstico, apontar estratégias e mais adiante, por força dos nossos mandatos, ou mesmo até das comissões permanentes que aqui existem, continuar a vigilância dessas ações identificadas para que cada vez mais essa questão da intolerância e bem colocada aqui por vários participantes do racismo religioso possa ser vencida e que a gente possa construir para o estado do Rio de Janeiro um cenário onde não haja o preconceito, onde não haja intolerância, onde não haja o racismo e que todas as pessoas do nosso estado possam professar com liberdade a sua fé. Então, eu queria propor agora um encaminhamento, o nosso relatório, eu chamo de nosso porque ele é fruto dessa CPI e eu quero agradecer a todas as contribuições que foram encaminhadas ao relator, o nosso relatório hoje conta com 152 páginas, então o que eu queria sugerir é que nós fizéssemos a leitura das recomendações, porque ao final as recomendações é que vão apresentar o direcionamento desta CPI e firmar aqui já um acordo que já foi debatido na reunião passada, que no início da legislatura de 2022 nós façamos uma audiência pública, uma sessão, digamos lá o nome que desejarmos, para que nós possamos entregar, né, as autoridades o relatório, né, eu não sei se conseguiremos votar esse relatório ainda nessa legislatura, por conta do que temos a votar agora com orçamento, com lei orgânica, né, mas que nós possamos fazer uma audiência pública para que possamos não só entregar esse relatório a todas as autoridades que estão aqui discriminadas, mas também possamos, né, fazer aqui a entrega e a realização, o chamamento de todos aqueles para uma audiência presencial de todos aqueles que contribuíram com seus saberes nas otivas que foram aqui dirigidas. Quero aproveitar para fazer um registro que, lamentavelmente, na última, nessa semana, reperdemos, né, Zeca Borges, presidente do Disque Denúncia, que está à frente desse importante equipamento, né, que garante a cidadania, o enfrentamento do preconceito e garante o exercício da democracia, e então acho que merece aqui esse registro dessa perda do presidente do Disque Denúncia, o nosso companheiro Zeca Borges. Então, quero registrar que já está conosco a nossa queridíssima deputada Mônica Francisco, então, se todos concordarem, passo a palavra ao relator para suas considerações a respeito do relatório e das recomendações para, então, colocarmos em votação o relatório. Deputado Atila Nunes, por favor. Pronto, abriu o microfone. Bom, amigos do... Já está na posição? É o seguinte, deputados a Mônica Francisco, Valdeck, Marta Rocha, Tia Ju, a todos. O relatório já está na mão de vocês, todas as... Pelo menos nós, tanto a nossa equipe quanto a equipe da Marta, a gente pegou todo esse material e fez um apanhado geral, incluímos tudo que foi considerado factível. Nós parece que o relatório bateu mais de 150 páginas, não é, Marcelo? Por aí, né? 152 páginas, Marta. 152 páginas. E são de 73. Exato. Começamos o relatório, quer dizer, o inicial, o embrião, foi de 73. Aí vieram as sugestões da Marta, do Valdeck, da Ju, todo mundo foi botando a Mônica, todo mundo foi colocando, e terminamos com 150, quer dizer, o dobro. Eu acho, particularmente, eu não sei se há necessidade de ler esse relatório enorme, Marta, para hoje. É muita coisa. Posso ler? A minha ponderação é que nós fizéssemos a leitura das recomendações, que seria da página 137 à página 144, e aí nós colocássemos em votação após a leitura dessas recomendações. Bom, a recomendação, as recomendações são as seguintes. A Secretaria de Estado Civil, Polícia Civil, que seja oficiada, né, pela Lerjo, para que institua um convênio entre a DECRAD e o disco de denúncia. Esse assunto nós tínhamos sugerido lá atrás em relação ao roubo de cabos das concessionárias. Mas eu acho muito importante o disco de denúncia entrar nesse circuito. Eu não sei quem é o sucessor do Zeca Borges, mas presumo que o disco de denúncia vai continuar, né, presumo. E essa é a primeira recomendação, que haja uma parceria entre a Polícia Civil e o disco de denúncia. A mesma coisa, para que institua na CRAD, extracurricular, aqui, do curso de formação dos agentes da Polícia Civil, o treinamento em relação ao atendimento das pessoas vítimas de preconceito religioso. A outra recomendação, também na área da Polícia Civil, é que haja uma interlocução entre a DECRAD, o Ministério Público, o Poder Executivo e a Lerjo, para estabelecer critérios de combate ao preconceito religioso. e prevenção de casos no território fluminense, o que é mais difícil. A Lerjo, Polícia Civil, sugerindo que se crie equipes interdisciplinares com capacitação de ponta de agentes da Polícia Civil para atendimento nas suas múltiplas delegacias. Me pergunto, deputado, isso aí, a importância dessa recomendação é porque, infelizmente, no Estado do Rio de Janeiro, a gente só tem uma DECRAD, tem, inclusive, uma lei nossa determinando a integralização. Mas, enquanto essa integralização não chega, que a gente seja capaz de mobilizar para que toda a Polícia Civil haja a sensibilização e a qualificação. irem, também, na Polícia Civil, de combate ao preconceito religioso nas comunidades carentes em relação às invasões, desocupações e demolições das instituições religiosas. É o que se verifica lá no Complexo de Israel, no Morro do Dendê e outras comunidades do Rio de Janeiro. Também, junto à Polícia Civil, solicitando o estabelecimento de um protocolo de atendimento às vítimas de discriminação religiosa, há exemplos do protocolo FRIDA, de violência doméstica contra a mulher. Isso é interessante. É seguir, talvez, o mesmo protocolo da FRIDA. Eu acho que esse protocolo do FRIDA é muito interessante. E, deputado Adler, esse protocolo FRIDA, ele foi uma construção que a gente verificou, deputada Mônica e deputada Tia Ju, deputada Adriana ainda não estava conosco, do CPI do feminicídio. Então, através de um protocolo, é possível, por critérios objetivos, identificar o grau de risco daquela pessoa que traz a notícia. Então, considerando a vulnerabilidade das pessoas que são alcançadas pelo racismo religioso, é importante que a Polícia Civil construa um protocolo de atendimento para mensurar a intensidade desse grau de risco. A interiorização volta aqui à mesma recomendação e fecha com uma recomendação que eu achei um pouco vaga, estabelecer mecanismos de controle nas investigações policiais e nas denúncias. Quer dizer, eu presumo que seja em relação ao preconceito religioso, que você não tem um monitoramento. Deputado Adler, essa, na verdade, na última recomendação, nós colocamos no que se refere à percepção penal, isso foi amplamente debatido, inclusive o deputado Valdeck foi uma das pessoas que mais debateu isso aqui, que é a responsabilização das lideranças para que elas sejam responsabilizadas diante das ações que, em algumas investigações, a gente já identifica isso, uma intensidade do líder que não faz, mas que permite fazer. Eu não posso, enquanto parlamentar, dizer nem ao MP, nem ao delegado de polícia, quem é que vai ser indiciado ou quem é que vai ser denunciado. Mas a gente pode aqui pedir que pelos órgãos de inteligência sejam criados mecanismos de controle, ou seja, será que essa situação, da mesma forma que a dinâmica do roubo de carga nos identifica para uma quadrilha, a gente pode estabelecer através da área da inteligência alguns mecanismos de controle. Então, é só para fazer o link... Ô, Marta, nós tivemos essa semana um exemplo do quanto isso é complexo. Porque isso vai que acaba parando na justiça. Realmente, por exemplo, você pode identificar o líder religioso que estimula o ódio religioso, preconceito, a depridação, a invasão, etc., etc. Olha, há uns seis meses, mais ou menos, não me recordo mais, uns seis meses, eu acho que foi esse ano ainda, uma pregadora numa igreja evangélica lá em Friburgo, ela estimulou o mais puro ódio religioso que você possa imaginar. Eu fiz uma representação ao Ministério Público e ela foi absolvida ontem na justiça, em nome da liberdade de expressão. Agora, de qualquer maneira, eu acho que no momento... Essa ideia, ela é interessante por uma razão. No momento em que você, pelo menos, você chama a delegacia, o líder religioso, e pergunta a ele, amigão, esse seu seguidor, seu fiel aqui, jogou pedras naquele outro templo religioso ali. Ele foi estimulado por você? Não, não foi, foi, não foi. Só o fato de ele ser chamado, a gente dá uma freada de arrumação nesse processo. É muito simples, você botar a culpa no fanáticozinho, e lá o cara não tem nenhum tipo de responsabilidade. Enquanto isso, o pregador está lá no seu... na sua igreja, o pregador, o líder, sempre que for, estimulando o preconceito. Muito fácil isso. Concordo, está perfeito. Na Polícia Militar, as recomendações, é para que também se institua na grade extracurricular um curso de formação dos PMs para o treinamento em relação ao atendimento das pessoas vítimas de preconceito religioso. Na área dos direitos humanos, a LERJ sugere que se estabeleça uma política real de Estado, de combate ao preconceito religioso e racial nas comunidades carentes. E que também, junto a essa mesma Secretaria de Direitos Humanos, que haja um programa de reparação ou reconstrução de templos religiosos que foram atacados por traficantes por preconceito religioso. Também que seja a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, que institui com implementos núcleos ou centros de atendimento às vítimas de violência por motivo religioso racial. Isso aqui, nós, quem criou isso foi, por acaso, foi meu filho, que era secretário de Direitos Humanos. Ele criou o chamado NABIR, que era o núcleo de atendimento às vítimas religiosas. Mas tudo depende de dinheiro, não é, pessoal? Vocês sabem disso, os colegas sabem. Nós sabemos, deputado Átila, que a importância da política pública está na razão direta da sua rubrica orçamentária. Pois é. Então, se essa política é importante, ela tem que figurar dentro do orçamento com destaque, não é? É, é verdade. também na área dessa Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, para que, em conjunto com as Secretarias Estaduais de Educação e Cultura, iniciativas educacionais sejam desenvolvidas, prevenindo o racismo de punho religioso. ainda nessa Secretaria, criando medidas cabíveis em conjunto com a DECRAD, a fim de garantir... Não estou andando esse negócio aqui, peraí. Para garantir, vamos lá. Um, a integridade física das vítimas, seus familiares e atépticos que estejam vulneráveis, com inclusão do programa de proteção à vítima e à testemunha. A segurança do templo, que esteja sendo ameaçado. A moradia para as vítimas e seus familiares, que foram vítimas, né, do preconceito religioso. Próximo. A disponibilização de espaço físico pelo poder público para que o culto da vítima seja praticado provisoriamente. Indenização por danos materiais proporcional ao prejuízo sofrido. Pelo templo. Que seja promovido um fórum interreligioso para uma cultura de paz e de liberdade de crença, em parceria com o Alérgio e o Poder Executivo, a cada dois anos. Garantir ao núcleo de atendimento à vítima e intolerância religiosa é a orçamentária própria necessária para que possa desenvolver e executar as ações de acolhimento e proteção das vítimas de intolerância. E que seja promovida a interiorização desses centros de referência da promoção da igualdade social, isso em parceria com as prefeituras. e criar um canal de denúncias. O SOS Racismo. Na área da educação, a sugestão é que haja, que se institua projetos educacionais nas escolas da rede estadual de ensino para conscientização e combate ao preconceito religioso. Bem como para exposição pelos membros da CPI, das observações e resultados constantes nesse relatório. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro deve intensificar os debates sobre racismo nas comissões permanentes. Ainda nas comissões permanentes que elas acompanhem as ações onde haja sinais de preconceito religioso e que também seja promovida uma parceria entre a Lerge e o Poder Executivo, visando uma campanha publicitária. Eu acho muito importante isso daí. Aliás, a própria Lerge, na sua verba de propaganda, como ela teve no passado, ela deveria fazer, sim, uma campanha em relação ao preconceito religioso. Inclusive o seu papel. Porque hoje, se vocês analisarem bem, dos três poderes, o Poder Legislativo é o que se manifesta mais preocupado com o assunto, muito mais que o Poder Executivo ou Judiciário. Eu não conheço ninguém mais preocupado com o preconceito racial, sexual, religioso do que o Poder Legislativo. Seja pela CPI, não. Seja até pelas comissões todas, essas comissões permanentes. Aqui tem uma sugestão ao governo do Estado para que haja atividades estabelecendo no calendário interreligioso do Estado atividades produzidas pela superintendência de intolerância religiosa. Obrigatoriedade de divulgação anual pelo Instituto de Segurança Pública de informações relativas ao preconceito religioso. Para dar visibilidade a esse tipo de violência, porque a gente ignora os dados verdadeiros. Promover a qualificação dos servidores públicos, principalmente nas repartições. isso aí é importante que eles tenham em mente que, da mesma forma como o preconceito racial, isso já está na percepção de todo mundo. É considerado crime, é considerado algo que pode ser punido, que também saiba que, no momento que ele discrimina alguém de branco, quando chega numa repartição pública, aquilo ali é crime também. E o poder executivo é dotar de verbas os núcleos de atendimento às vítimas de intolerância religiosa. Está vivo. Está no Instituto de Segurança Pública divulgar anualmente as informações referentes ao preconceito religioso. O que mais? Vem cá, será que eu pulei mais alguma coisa? Secretaria de Cultura. Espera aí, amigo. Espera aí que isso aqui eu estou enrolado aqui. Hoje eu estou bem enrolado. Secretaria de Cultura. Cultura. Promover uma parceria com a Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial, exposições de arte, atividades, cultura afro-brasileira, cultura é importante nisso, e aos órgãos de perseguição penal, que é a Polícia Judiciária e o Ministério Público, que jamais fiquem de fora da investigação ou denúncia o líder religioso de qualquer segmento, quando houver indícios de sua participação como mentor ou como coautor do crime de preconceito religioso. Basicamente, o relatório, o encaminhamento é esse daí. Eu, então, queria abrir para as considerações dos senhores deputados, registrando que já está conosco o deputado Noel de Carvalho. Sua assessoria já estava presente desde o início, deputado Noel. O deputado Valdeck se inscreveu. Eu vou passar primeiro lugar para a Tia Ju, deputada Valdeck, é possível? Claro. Além de ser nossa vice-presidente, foi a primeira que chegou aqui. Deputada Tia Ju. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Obrigada, deputada Marta Rocha. Já estou chegando aqui na Lerge. Meu medo é cair por conta do elevador. Então, deixa eu fazer aqui as ponderações. Eu acho que os encaminhamentos ficaram bons, que a gente possa aí dar seguimento. Eu queria apenas fazer uma ponderação, Marta. Tem um trecho, o deputado Atlas, eu acho que todos vão se lembrar, acabou saindo aqui, que meu outro celular, eu fico fazendo a vídeo, de um celular e o outro não para de chegar e tira minhas... O que eu quero falar mesmo acaba saindo porque as pessoas não param. Eu acho que é assim com todo mundo. Deixa eu só colocar aqui, onde eu quero fazer só uma ponderação, tem um trecho do relatório. É só por uma questão da gente ficar mais atenta, tomar cuidado, porque os encaminhamentos ficaram muito bons aí, contemplando, inclusive, esse finalzinho que o Atlas falou, contempla todas as religiões, as demais religiões, né? Então, é importante a gente... A CPI está encaminhando, é claro, pontuando e pincelando a religião que vem sofrendo mais ataques, que é a de matriz africana, mas a gente tem visto aí essa coisa do desrespeito religioso, tomar proporções para outras religiões também, mas a gente precisa ponderar os dados, porque os dados mostram que a matriz africana é a que mais sofre, né? Mas tem um trecho que o nosso relator coloca, que fala do seguinte, o silêncio das igrejas neopentecostais, por exemplo, diz muito sobre as suas pretensões políticas. É só uma ressalva, eu acho muito perigoso quando a gente generaliza as igrejas neopentecostais, porque não são todas. A generalização... Mas eu queria ponderar que é perigoso a gente generalizar, porque a gente pode aí estar conotando também um viés de intolerância. Intolerância, não. A gente tem que abolir esse termo, a gente precisa abolir esse termo. É do desrespeito, porque quando a gente afirma, e lembrando também que a maioria dessas igrejas neopentecostais, ela fica dentro de territórios confragrados pelo poder paralelo. E que essas igrejas também, muitas das vezes, não se manifestam por medo. Eu conheço diversas, inúmeras, acredito que a deputada Mônica Francisco também sabe e conhece. Até na própria minha igreja, às vezes entra o pessoal, os pastores têm que ficar ali meio que acuados, em silêncio, como se não estivessem vendo, porque corre risco de vida. Então, a manifestação deles dentro do território, onde eles também estão instalados, é muito perigoso. Então, é algo um pouco complexo. Eles irem prazer, se manifestar, falar quando o ato foi provocado, e que todos ali sabem, mas que são obrigados a ficar em silêncio, sabem de onde partiu, muitas das vezes, e veio ali do poder paralelo, dominante daquela localidade, e a gente não pode colocar em risco também a vida dessas pessoas, dado essas sensibilidades territoriais. Então, eu acho um pouco sensível esse trecho aqui, eu peço desculpa ao relator, porque eu vivo uma realidade de visita nesses tempos também, e muitos deles, eu já comentei sobre isso, e eles me falaram, Tia Ju, é complicado, a gente também sofre ameaças, e se a gente falar alguma coisa, também vai invadir, também vai... eu já peguei balas dentro de templos, no chão, lá por causa de tiroteio na porta, já cheguei de momentos em que eles invadiram para mandar recado para aquele sacerdote ali que estava no momento, o pastor, o padre, em algumas igrejas, então, é perigoso, o silêncio deles, muitas das vezes, é movido por isso, muitas das vezes. Tia Ju, isso que a senhora está dizendo não foi escrito por mim, não, foi um dos depoimentos. Sim. Foram vários, foram 60, foram um dos depoimentos, um dos depoimentos, de uma dessas, agora não sei, tem que checar, falou sobre o silêncio das igrejas neopentecostais, foi um dos nossos convidados, isso não foi eu que disse, não. Não, não. Qual é a página que está isso, hein? É a 117, é, na verdade, tem a página 117. Deputado Átiles, eu não quis dizer que foi vossa excelência, é, no relatório traz isso. Claro, se traz o relatório, tem que ser fiel aos depoimentos, Tia Ju. Então, o relatório traz isso. Eu não posso, eu não posso retirar as palavras de uma pessoa que fez o depoimento, o que eu vou fazer? Alguém que tenha falado qualquer coisa, eu coloquei, mas foi colocado com todos, tudo, literalmente, que se falou, nós colocamos. Todos. Se eu não me engano, não traz ali a ressalva de quem falou. Claro, com certeza absoluta, com certeza absoluta. Da mesma maneira como as referências à Igreja Universal, que é a Igreja da Senhora, foram feitas pelas pessoas que depuseram lá em Campos. Não foi eu, não é eu. quem foi que teve isso aí? Não foi, não estou ressaltando. Olha aqui, volta a dizer. Cadê? Segundo o juiz federal e professor de direito constitucional, me ajuda aqui, Marcelo, direito constitucional e lampreça, no discurso de ódio, não está aplicado pela liberdade de expressão ou de religião. peraí, peraí, é que correu a estrada dessa ressalção. Eu não sei mexer, só sei mexer com o mouse. Eu sou, é onde ele, ela está dizendo na página 117, quem está se referindo a isso é o juiz, não, como é o nome dele? Não, não foi o juiz. Aqui. O silêncio das igrejas neopentecostais, está aqui. Aqui. O silêncio das igrejas neopentecostais, por exemplo, diz muito sobre suas pretensões políticas. Dizer que o Brasil é de Jesus inviabiliza várias religiões. Esse depoimento aqui, na página 117, foi o Kleber Lucas, pastor. Pastor Kleber Lucas, aliás, o seu irmão de religião. Deixa eu apresentar aqui, deputado Atila, então, uma ponderação. Vamos, vamos colocar, né, quem disse essa questão, tá? Mas já está, mas está já, ô Marta. Não, deputado Atila, na página 17, tá, vem assim, o silêncio das igrejas neopentecostais, por exemplo, diz muito sobre as suas pretensões políticas. A gente pode botar, salienta o pastor Kleber Lucas. salienta o pastor Kleber Lucas. Sim, mas já acontece o seguinte, não foi do relator, conforme... Não, perfeito, mas eu acho que isso dito pelo pastor Kleber Lucas é muito importante, eu concordo que não é para ser retirado, mas a gente vai destacar essa frase, que foi uma análise feita pelo pastor Kleber Lucas, tá? Exatamente. para não conotar, isso, para não conotar, é, é, que foi a relatoria, é, são relatos... o deputado da Ju e Marta Rocha, eu quero dizer a todos, que eu não teria o menor problema de afirmar... Eu também não queria. Eu não tenho o menor problema de afirmar que realmente existe o silêncio criminoso das grandes igrejas neopentecostais em relação ao preconceito religioso. Eu não teria dificuldade de dizer isso, não, mas como o Kleber já tinha falado, eu não reforcei. Mas eu nunca vi, nunca vi nenhuma igreja grande, principalmente essas poderosas, canal de televisão, canais de rádio, etc., nunca manifestaram um pesar pelas depredações, pelas... as agressões, eu nunca vi nada em sentido disso. Absolutamente coisa alguma. Eu poderia até reforçar com a minha opinião. Agora, já ainda não é do Kleber Lucas. Será que o assunto fica à tona? Mas como o relator está tudo pronto, eu não vou reforçar nada, não vou alterar nada no relator. Mas o meu ponto de vista também é igual do Kleber Lucas. É um silêncio criminoso porque muitas dessas igrejas patrocinam o preconceito religioso, a perseguição religiosa. Por isso o silêncio, é óbvio, evidente o silêncio. Como é que ela vai se manifestar em solidariedade uma coisa que ela estimula? Incrível. Mas eu acho que já está pelo Kleber Lucas, eu não vou colocar mais nenhum agressivo nada. Agora o relatório pode ser mexido, a sessão de hoje é para isso. Não tem problema. Vamos ouvir todos os... Deputado, eu acabei não concluindo minha fala. Desculpa, sua deputada Tia Ju, desculpa. A deputada Tia Ju vai falar, eu vou anotar todas as considerações e ao final nós vamos decidir. Deputada Tia Ju, para as suas considerações e desculpa. Nada, mas aí é bom porque foi feito aí o debate aqui exatamente para isso. Eu sei que que a vossa excelência não tem nenhum problema em relatar, enfim. Assim como eu também não posso deixar, deputada Marta Rocha, de ressaltar aqui, por exemplo, do silêncio também, do ataque que foi feito agora recentemente, do silêncio de todas as religiões, a manifestação religiosa da Michelle Bolsonaro. dependente de qualquer questão, dependente de qualquer questão, a manifestação religiosa da Michelle Bolsonaro que gerou imensos ataques na internet à pessoa dela porque ela falou em línguas e glorificou, manifestou a sua fé da forma que ela manifesta, de uma forma neopentecostal, que representa aí os evangélicos, 31% da população e também um silêncio imenso de defesa de outras religiões à manifestação religiosa dela. Então, assim, há também esses preconceitos ao inverso. A gente também, eu também não tenho problema nenhum de ressaltar sobre o silêncio muitas das vezes de ataque às religiões evangélicas, católicas, eu também não tenho problema quanto a isso. Mas, quando a gente vê os ataques sofridos que a Michelle Bolsonaro, que eu posso chamar até só de Michelle, não tenho problema nenhum com isso, mas é Michelle Bolsonaro, sofreu por aparecer glorificando e falando em línguas e manifestando a sua fé da forma que ela crê e ser atacada, vermentemente como ela foi atacada, a gente vê que há esse desrespeito e essa agressividade em todos os sentidos. E também um grande silêncio nas outras religiões. então a gente não pode deixar essa CPI com certeza vai trazer uma grande contribuição, mas eu não podia deixar de ressaltar isso porque veio pela fala do Kleber, não estou pedindo para tirar, mas que ressalte quem foi que disse, que fique escrito porque a CPI foi construída aí a várias mãos como nosso relator mesmo colocou, eu dei sugestões, contribuições, a deputada Marta Rocha, o deputado Roderick Carneiro, todos os membros da CPI. E o resultado final aí das indicações que foram feitas ficou contento, mas eu não podia deixar de fazer essa ressalva e de dizer que também outras religiões vêm sofrendo ataques e a gente vai continuar, eu sou contra todo tipo e qualquer tipo de ataque. Nosso país é um país em estado laico, então a gente, eu não sou a favor de nenhum ataque a nenhuma religião, assim também como eu não quero que ataque religião alguma, também não gosto de ver a minha sendo atacada. E quando a Michelle Bolsonaro foi atacada veementemente pela sua manifestação religiosa e sua expressão, sua liberdade de expressão, eu também me via atacada. Eram só essas ponderações que eu queria fazer, deputada Marta Rocha, e dizer que também houve um imenso silêncio de todas as demais religiões. Muito obrigada a todos. Deputada Marta, pela ordem. Pela ordem. As críticas à Michelle Bolsonaro foi porque ela exerceu o que é muito comum no movimento neopentecostal chamado glossália. A glossália, ela na verdade é a forma que neopentecostais, é uma das formas que falariam línguas, falariam uma língua, o espírito mau, e a Michelle proferiu várias e várias palavras, etc. Em nenhum instante eu vi uma crítica de qualquer membro da Igreja Católica, em nenhum instante eu vi qualquer crítica de um membro da Igreja, dos terreiros de Umbanda, as críticas 100% saíram dos jornais, saíram das emissoras de televisão, saíram dos colunistas, saíram dos jornalistas. Então, não há por que cobrar a outras religiões nesse caso, porque a agressão veio da mídia. E como tal, eu acho que se a Michelle Bolsonaro se viu atingida a igreja dela, que fica na Barra da Tijuca, ela pode perfeitamente recorrer à justiça e processar os jornalistas que assim o fizeram. Agora, o caso da Michelle Bolsonaro não tem absolutamente nada a ver com o que nós estamos tratando hoje aqui. Nós estamos tratando aqui de um racismo estrutural, nós estamos tratando aqui de uma perseguição institucionalizada contra a verdade é essa contra as religiões, os cultos afro-brasileiros. O fato de alguém estar manifestando o idioma do Espírito Santo numa solenidade, etc., ser criticado pelo jornalista, tem que ser cobrado ao jornalista. E outra coisa, eu não tenho porquê, nem eu, e não acredito que um católico, quem quer que seja, manifestar uma solidariedade à primeira-dama, porque está festejando a eleição do candidato dela, terrivelmente evangélico, do Supremo Tribunal Federal. Isso não tem nada a ver com liberdade de expressão, zero de liberdade de expressão, em nenhum momento foi atingida a liberdade de expressão, isso é um sofismo. Não, porque ninguém se manifestou em solidariedade, ninguém vai se manifestar, porque não é uma questão de solidariedade. Não é uma questão de solidariedade. Ela não dirige um templo religioso e o templo não foi invadido, não foi depretado, não foi incendiado. É isso. Então, pronto. Vamos concluir. Obrigada. Deputado Valdeque Carneiro. Desculpa, Átiles, não é absurda a minha fala, como eu não acho absurda a sua. Me perdoe, me perdoe, deputada Marta, eu vou interromper. Não é absurda a minha fala, como eu não acho absurda a sua. Eu tenho a liberdade e o direito como parlamentar de me manifestar também. Não estou lhe impedindo, João. Colocando. Não estou lhe impedindo. Desculpa. Ué, não estou lhe impedindo. Deputado Ático e deputada Tia Jú. Não é a sua liberdade? Ué. Deputado Ático e deputada Tia Jú. É vitimismo, hein? É vitimismo. Já fizemos as suas manifestações, deputado Valdeque Carneiro. Deputado Amarra Rocha, eu serei muito breve, bom dia a todos, a todas, enfim. nesta sessão de encerramento da CPI, porque quando a gente aprova o relatório final, a CPI conclui seus trabalhos e aí passamos para a etapa de votação do relatório em plenário. Marco, inclusive, quando você falou no início, só para dar um toque de precisão, a gente não vai conseguir talvez aprovar este ano, mas nesta legislatura com certeza. foi isso que eu disse. Eu quis dizer que não haveria possibilidade de... Tem dúvida. Este ano. Pois é. Sim. Exatamente. Então, assim... Vossa excelência está me lembrando que a legislatura termina no ano que vem, mas vossa excelência entendeu o que eu pretendia dizer... Não, claro, claro. Tem razão, tanto é que fiz referência à pauta excessiva dos próximos dias, mas pode não, deputado Valdeck. Então, isso dito, eu queria cumprimentar naturalmente o relator, que entendo que desde a primeira versão do relatório que foi divulgada, o relatório ganhou mais densidade, mais robustez, houve muitas contribuições no processo que é de sistematização, digamos, individual do relator, mas é de construção coletiva, como a Marta ressaltou. Então, acho que o relatório teve esse avanço significativo no seu conteúdo. Eu quero, de novo, dizer que a Assembleia Legislativa dá uma contribuição muito substanciosa ao debate e ao enfrentamento desse grave problema de desrespeito, ódio, violência e racismo religioso no estado do Rio de Janeiro. Quero cumprimentar a Marta, em especial, e também a Tia Ju, mas sobretudo a Marta, pela condução da CPI ao longo desses seis meses de trabalho. Naturalmente, o Átila, como relator, todos os membros. Cumprimentar, Marta, as assessorias que nos acompanharam esse tempo todo, sem as quais o nosso trabalho não teria rendido como rendeu. Quero, de novo, me permitir ressaltar não só o Marcelo, que assessora o relator, mas também as assessorias que me acompanharam, o Felipe Belô, a Janaína Bernardes e a Mila Neves. E quero, sobre o relatório, fazer brevíssimas, mas muito brevíssimas, pontuações. Eu, como os outros membros, ofereci sugestões que eu entendi que foram bem assimiladas no relatório, me sinto contemplado. Mas eu queria, Marta, ainda assim, fazer pequenas observações, mas que não são cavalos de batalha. Inclusive, vou acompanhar o que a maioria decidir, vou deixar já meu voto consignado, que tem que entrar na sessão agora presencial da Comissão Especial de Combate à Pobreza. Infelizmente, acabou sendo marcada no mesmo horário da nossa CPI, mas eu quero sugerir o seguinte. Primeiro, sobre esse ponto que foi debatido, o debate já está encerrado, mas eu só queria ponderar como a Marta ponderou, apenas dizer que o trecho não precisa ser retirado, mas fazer referência a quem se expressou desta forma. Então, sublinhando, salientando a fonte que expressou essa ideia. Isso feito, acho que mantém o texto e dá conta da preocupação trazida pela deputada Tia Jú. E quanto aos encaminhamentos, eu achei, mas repito, não é um cavalo de batalha, eu me sinto contemplado, mas o item 8 em relação às recomendações à Secretaria de Estado de Polícia Civil, de novo, seguindo aí o destaque que a Marta fez quando o item 8 foi lido, eu só acho que a gente poderia ser um pouco mais textual nesse item 8, fazendo referência, Átila, que esses mecanismos de controle nas investigações policiais e nas denúncias devem incluir, inclusive, quando for o caso, evidentemente, o chamamento à responsabilidade das lideranças religiosas. Nós temos acordo sobre isso, não é? Mas eu acho que isso podia ficar mais textualmente consignado no relatório. Me parece importante, é uma sugestão, mas, enfim, como disse, não vou ficar lutando por ela. Aldeque, só me permite aqui só uma dúvida que eu vou pedir ajuda da Marta. Pois não, claro. Digamos o seguinte, que o delegado identifique alguém que depredou o terreiro, etc., chama o fanático lá na delegacia, o que é meu filho? Onde é? Não sei o que e tal. Ah, eu pertenço à igreja tal. ele teria base para chamar o líder religioso, quer dizer, ele acha que o líder religioso estimulou aquela invasão, aquela depredação, entendeu? O que é outra coisa? Eu só estou questionando, só uma pergunta. Claro, claro. Pode ser que o fiel, vamos chamar assim, dentro da cabeça dele, ele resolveu conseguir literalmente algum pedaço da pregação do líder religioso. Claro, claro. E o líder religioso necessariamente não estimulou a invasão ou a depredação. A minha dúvida é essa, entendeu? A chamada irresponsabilização... Num exemplo bem... Num exemplo só para colocar, desculpa, deputado Valdeck, desde que haja afundada a suspeita, nada impede que a autoridade policial chame para oferecer os seus esclarecimentos a alguém, tá? O que eu acho que a gente talvez possa fazer nesse item é colocar, né, exatamente, porque, por exemplo, pode haver, hipoteticamente falando, tá? Sempre hipoteticamente, um fato que aconteceu numa capital, numa cidade da Baixada Fluminense e outro fato que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. e os autores aos quais estão sendo imputadas essas ações possam pertencer à mesma fé. Vamos imaginar que pudesse ser alguém da Igreja Católica que estivesse fazendo isso. Então, talvez, nesse sentido, já mereceria uma atenção para esses fatos, né? Então, eu acho que a gente pode melhorar, né, a apresentação desse artigo e em sendo aprovado, eu me comprometo até a apresentar e compartilhar a nova redação para que a gente ajuste aí a nova redação. Justamente nessa linha, presidente, justamente nessa linha e dirimindo aí a pertinente dúvida do Átila, eu acho que depende muito, né, Átila, do teor desse chamamento pela autoridade policial, não é mesmo, Marta? Pode ser para prestar um esclarecimento, pode fazer, inclusive, para fazer uma advertência, olha, senhor pastor, senhor padre, senhor Babalorixá, foi identificada uma situação onde alguém frequenta o seu terreiro, a sua igreja, o seu templo, enfim, seria, enfim, recomendável, então, assim, que mais não seja, porque isso vai, pouco a pouco, fazendo ver essas lideranças religiosas que estão envolvidas ainda que indiretamente nesse processo. Você mesmo agora deu, Átila, um exemplo dessa representação que você fez e a representada acabou sendo absolvida em nome da liberdade de expressão, mas eu fico me perguntando o seguinte, depois desse episódio, será que ela não vai pensar duas vezes? Enfim, ela vai pensar duas vezes, né? Então, assim, eu acho que... Ela e o líder, né? Ela e o líder, exatamente, ela e o líder. Então, nesse sentido, como a Marta falou, assim, não tem nenhuma imprecisão aqui, não, apenas se a gente pudesse colocar mais textualmente essa preocupação e, de alguma forma, sempre lembrando, tá? Que uma pessoa, quando é chamada para prestar esclarecimentos, ela pode trazer também para os autos uma prova de defesa, por exemplo, né? Pode trazer alguma prova de defesa que não seria possível aquela pessoa praticar aquele delito em razão de uma determinada situação. Então, eu acho que a gente tem sempre que entender que a autoridade policial busca a verdade e a oitiva das pessoas são sempre para identificar a verdade. Ok. Bom, esse, então, é um ponto. Outro ponto que eu queria também brevemente mencionar é que, na recomendação feita à Secretaria de Estado da Polícia Militar, que é o único item, sabe, Atila, eu não colocaria, Marta, a Tia Ju, Mônica, sobre a colocação dessa pauta na grade extracurricular. Eu falaria simplesmente do currículo do curso, né? E quando fala extracurricular, parece que é um penduricalho no currículo, embora essa não seja a intenção do relator. Então, eu colocaria simplesmente no currículo e os responsáveis pedagógicos pelo curso vão saber inserir na devida dosimetria, na devida dimensão, onde colocar essa pauta, enfim, então, eu colocaria apenas no currículo do curso. Apenas isso. E, por último, em relação às recomendações feitas à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, que eu acho que estão bastante boas, no item 4, no item 4, e ao mesmo tempo no item 6.4, que é a recomendação feita à Secretaria de Educação, eu só queria lembrar que o Estado do Rio de Janeiro tem duas redes estaduais, né? Tem a rede da Seduc, que é a maior e a principal, mas tem também a rede das escolas vinculadas à Faietec, à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, para que isso não se perca de vista, eu colocaria tanto no item 4 da recomendação da sessão 6.3, né? E na sessão 6.4, eu colocaria também a Secretaria de Educação e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que aí, Marta, a gente dá conta também da rede da Faietec, sem falar que a Ciência e Tecnologia tem também o ensino superior, enfim, nunca é demais. Então, eu acrescentaria essas questões. Quando estiver a Secretaria de Educação, acrescentar também a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Eu acho que é bacana. Eu acho que isso ajuda a gente. Enfim, no mais é cumprimentar o relator, cumprimentar a sua assessoria, mais uma vez, cumprimentar a Marta, a Tia Ju, todos os participantes e ressaltar a riqueza, a riqueza desses seis meses de oitiva, de lideranças religiosas, especialistas, ativistas dos movimentos sociais, autoridades constituídas, foi muito importante. O meu voto é favorável ao relator. Quais sugestões que forem aprovadas pela maioria? Eu peço licença para me retirar, mas já deixo o meu voto consignado e acompanho o voto da maioria em relação a todas as observações que forem feitas a esse texto do relatório. Só isso. Mas, deputado Valdeck, o senhor entende que seria pertinente acrescentar o nome da pessoa do pastor Kleber Lucas que falou a frase. É isso? Acho que é importante manter-se o texto, mas declina-se a fonte. É isso. Perfeito. Deputada Mônica Francisco, por favor. Deputada Marta Rocha, relator Atila Mones, vice-presidenta Tia Ju, deputado Valdeck, deputada Adriana Baltazar, as assessorias aqui presentes, também agradecer a todos os deputados e deputadas pela atuação na CPI, nessa importante CPI. Já ressaltei aqui a importância da continuidade dessa CPI para os próximos períodos, dada a relevância do tema e também ressaltar, eu acho que isso ficou presente no relatório, a importância de que a comissão técnica permanente da casa, que afeta o tema, possa garantir também uma pressão institucional, eu acho que no bojo da menção que o deputado Atila Mones, relator, faz, a Assembleia Legislativa como instituição que mais vem se debruçando sobre o tema, isso não é coincidência e nem obra do acaso, isso é fruto, primeiro, do amadurecimento da própria instituição, da dinâmica da presidência e da capacidade de sensibilidade em ouvir os movimentos sociais e, sobretudo, as lideranças que são efetivamente de religiões atreladas às matrizes africanas. Então, esse conjunto de fatores dá para a gente um contexto nessa quadra histórica que o Rio de Janeiro vive, com o aumento da mancha das milícias, com um processo de violência cada vez mais exponencial contra esses grupos, que é, sobretudo, racismo, não é preconceito, o preconceito está embutido nas ações, nas dinâmicas, nos mecanismos, nos mecanismos, religiosos, mais um braço do racismo que estrutura as relações sociais, estrutura as instituições e acaba também sendo um estruturante nas relações entre as pessoas, e isso ficou muito evidente. não tenho mais nenhum tipo de sinalização a fazer, se não consentir com as propostas feitas aqui, seja da sinalização das pessoas que fizeram as menções, não sei se foi só o pastor Kleber Lucas, mas sim em outras partes do relatório, há também outras citações que mereçam ser alvo de delineamento ou nomeação, delinear bem quem fez tal afirmação, elaboração conceitual, enfim, acho que isso vai acabar sendo em todo relatório, principalmente a muito presente aqui no livro. Já tem sapato, que seja a serenha. Fernanda, por favor, desliga seu microfone, por gentileza. É só para encerrar a sapatilha para encerrar na bolsa. Por favor, Fernanda, desliga seu microfone. Perdão. Obrigada. Obrigada, deputada Marca. Então, acho que só para fazer essa sinalização, nós temos uma série de citações com nomeação, inclusive, do próprio pastor Kleber Lucas, entre tantos outros que fizeram depoimento. Então, não sei se seria uma redundância, mas é só uma elaboração, isso não se constitui em uma orientação ou encaminhamento. Mas, dado aqui ao debate que presenciamos, a necessidade de que a gente redunde nesse sentido. No mais, agradecer, agradecer a nossa assessoria em particular, a Carol Oliveira, o Nelson Teles, as assessorias dos deputados e deputadas que acompanharam, a nossa assessoria da CPI e agradecer a vossa excelência mais uma vez por colocar-se à disposição de fazer esse debate de maneira muito responsável, empática e com a paciência necessária para que a gente pudesse ter uma parte da possibilidade de entender esse fenômeno no Brasil, porque o Rio de Janeiro ele é um Estado com uma vocação nacional e internacional, então ele nos auxilia a entender esses fenômenos, é uma amostra, o Rio de Janeiro como laboratório do capital e de diversas experiências neocoloniais, ele acaba sendo de uma importância muito grande para entender o processo de sobreposição de opressões e a gente precisa ter muita sensibilidade para trazer esses temas e tocá-los de maneira responsável, sem descambar simplesmente para o punitivismo gratuito ou simplesmente para a acusação irresponsável, e responsável, então acho que nós temos aqui uma parte de um trabalho, nós iniciamos uma parte de um trabalho que precisa avançar e certamente, finalizando a minha fala, ele vai ajudar muito, muito, em muitos temas, eu olho para essa CPI e vejo que a partir das tratativas que tivemos aqui, e acredito que nossos colegas aqui, vossa excelência, com a experiência, o olhar e a escuta, experimentada a partir da sua profissão, da técnica policial, e aí é isso mesmo, da técnica policial, a capacidade de entender os diversos caminhos que esse primeiro momento, porque uma caminhada começa com um passo, que esse primeiro momento pode nos levar a desvendar, não sei se exterminar, mitigar de fato, mas minimamente nos ajudar a entender diversos fenômenos que não estão somente especificados ou atrelados ao preconceito ou à intolerância. Vão muito além, estão todos imbricados num processo grave no estado do Rio de Janeiro. Então, só agradecer pela oportunidade de ter participado dessa ação tão importante para a história da Assembleia Legislativa e para a história do estado do Rio de Janeiro. Obrigada, deputada Mônica Francisco. deputada Adriana Baltazar quer fazer alguma confusão? Presidente, eu queria, eu preciso confessar que eu dei uma dispersada, eu estava acompanhando, vindo para cá e agora eu estou aqui presidindo uma reunião também muito importante de turismo, turismo de experiência, está muito interessante. Então, queria só usar esse meu tempo aqui para já me despedir, eu sei que não é o momento, acho que vocês ainda vão dar outra consideração final, mas agradecer pela condução de vossa excelência nesse tema tão importante, sendo sempre muito generosa comigo. Eu aprendi muito, foi a primeira comissão que eu participei de um tema muito sensível, deixei as minhas colaborações no relatório, eu quero participar junto à vossa excelência, a tia Ju, o deputado Atila Nunes, relator, Valdeca, todos vocês, colaborar a parte que eu mais, a gente se sensibiliza com todas, mas quando fala de educação, de cultura, então da gente levar esse relatório a essas escolas, como que as crianças católicas podem ir com o seu crucifixo, com o seu escapulário, e as crianças de matizes africanas não podem ir com as suas guias, não podem manifestar as religiões que elas são criadas, então isso me sensibilizou muito, eu quero deixar aqui a minha disponibilidade para isso. Queria fazer uma observação também, deputada, presidente, que a vossa excelência quando começou disse assim, agradeço aos deputados, porque eu sei que todos estão em muitas comissões, em muitas reuniões, as nossas agendas são muito complexas, então para dizer o seguinte, como isso deveria ser também muito divulgado, a gente estava aqui na reunião agora falando de mídia, falando desse papel da imprensa, então como que as pessoas de fora, o público, não imaginam que quem chega aqui nessa casa para representar o estado do Rio de Janeiro e quer trabalhar sério, como é o nosso trabalho, o trabalho das nossas assessorias, então eu estou aqui numa reunião, a minha assessoria está em outra, a gente estuda depois os temas, então parabenizar todos os deputados dessa comissão, meu voto vai ser com vocês, com o relator, com o relatório, quero aprovar aqui a minha parte, parabenizar todos vocês mais uma vez e me colocar à disposição com muita gratidão no meu coração, porque eu vou levar com carinho essas, essas, essa experiência que eu estou tendo aqui de ser a minha primeira e ter sido tão bem conduzida, muito obrigada, deputada. questão de ordem, é a primeira de muitas, com certeza, a questão de ordem, presidente, pois não, deputada Mônica, só pedir mil perdões que na minha fala eu esqueci de dizer, eu vou precisar sair para uma atividade com a TV Alerj, então eu preciso sair um pouquinho antes, então só saber se eu posso consignar o meu voto favorável também e já deixar registrado. Perfeito, queria só lhe perguntar, eu acho que a única questão mais sensível é sobre a indicação do pastor Kleber Lucas na frase, é só isso que é a única questão sensível, o deputado Valdeck já votou que faça a indicação da autoria da frase, eu queria ouvir vossa excelência. Eu até falei, acho que eu falei rápido demais que seria uma redundância dado que já aparece no relatório toda a transcrição das falas nomeadas. Então, por vossa não há necessidade da indicação? Não, eu até disse que não seria encaminhamento, mas só uma observação de que seria uma redundância, mas dado o debate colocado aqui, talvez a redundância seja necessária. Perfeito, obrigada deputada Mônica. Eu vejo também, passou por aqui deputado Noel de Carvalho ainda se encontra? Deputado Noel de Carvalho, deputado Noel de Carvalho não está. Então, rapidamente, deputado Atila, quais foram as ponderações apresentadas? a crescer a autoria da frase, eu quero dizer que ter a indicação de que essa frase tão forte, tão verdadeira e tão importante foi dita por um pastor e pelo pastor que é Kleber Lucas, eu acho que isso inclusive valoriza a observação feita nesse momento. Por isso, voto a favor da consignação dessa indicação. O deputado Valdeck apenas pediu e vossa excelência deputado Atila quando fez a leitura do item falou que fez as suas observações, acho que a gente pode trabalhar aqui a quatro mãos e duas mentes a melhoria do item oito que fala dos mecanismos de controle no sentido de colocar aqui pelo deputado Atila, perdão, pelo deputado Valdeck, sempre que possível a identificação das lideranças. Ele falou também para tirar o termo extracurricular e colocar apenas no currículo e todas as vezes que citarmos a secretaria de educação será crescido também a secretaria de ciência e tecnologia em razão não só da Faietec mas também dos cursos que existem ali inclusive cursos de nível superior. Então passa a palavra ao deputado Atila Nunes por favor. Eu acho que esse relatório foi construído a 16 mãos então não tem eu achei que as equipes trabalharam como um acordo numa paz mas a CPI ela começou e terminou em paz apesar aqui do meu entreveiro com a tia Ju que a gente discorda religiosamente mas eu gosto muito dela uma pessoa boníssima aliás eu acho que ela um dia vai voltar para o Axé é uma questão de tempo também gosto muito da excelência quero interromper parabenizar a condução do relatório que eu sei que não é fácil mas tem as que a gente precisa fazer eu queria só por gentileza eu estou olhando apesar da máscara um certo ciúme da Mônica Francisco eu me comprometi o seguinte se eu tivesse que me converter eu me converteria pelas mãos dela e ela está com um certo preocupação coraçãozinho tudo viu Marcio desculpa isso aqui é uma operação meio complexa entendeu e a Tia Ju é uma baiana ela não tem nem como contrariar o DNA dela não adianta tem até um coraçãozinho da deputada Mônica para a vossa excelência canta comunicação e outro dia no plenário dançou acho que foi para Oxô ou para a Inhação com a Mônica eu e a Mônica estava cantando um louvor e dançando você que atribuiu a Inhação a gente estava cantando um louvor deixar aqui foi para louvor tá bom sabe aquele negócio assim tá bom foi para louvor tá bem tá bom então eu queria ter participado de uma presidência muito equilibrada calma e todos os colegas o que eu vou dizer foi um para mim foi agradabilíssimo para mim foi ótimo e não teve sabe nenhum ruído não teve nada tomara que as autoridades aí nos ajudem em alguma coisa e tem que destinar algum dinheiro realmente como você falou se tiver orçamento fica só acústico né é só papel e mais nada eu sou muito feliz estou feliz com todos eu não então tá ótimo então eu vou só fazer a formalidade aqui não havendo mais quem queira discutir em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado com as quatro observações feitas que serão corrigidas não é a palavra certa né mas serão adequadas conforme as manifestações dos senhores deputados então eu quero mais uma vez agradecer o privilégio de ter conduzido essa CPI agradecer muitíssimo aqueles que estiveram sempre conosco deputada Tia Ju deputado Atila deputada Mônica deputada Adriana Baltazar deputado Noel de Carvalho né deputada Renata sempre esteve conosco nesse momento não está porque está presidindo uma outra audiência deputado Valdeque Carneiro né agradecer as assessorias a TV Alerj que está gravando essa esse encerramento da CPI e vai depois disponibilizar nas redes nas mídias agradecer a presença sempre da TV Alerj das nossas assessorias da secretaria da comissão deputado Noel entrou novamente eu vou abrir então um minuto para suas considerações está sem som deputado Noel tá me ouvindo sim agora sim desculpa você Marta e a todos companheiros mas eu estou na na rodovia presidente Dutra está chovendo muito muito engarrafamento e aí toda hora entra e saio mas eu ouvi boas partes aí dos pronunciamentos e concordo de forma integral principalmente com os elogios que você recebeu aí pela sua sensibilidade pela sua experiência inclusive aquelas experiências que a sua vida como policial lhe proporcionou lhe permitiu de modo que você se conduziu de forma muito competente os companheiros todos se conduziram de forma muito competente e eu estou inteiramente favorável a todas as decisões de você conte sempre comigo Marta obrigada então nada mais havendo a tratar declaro encerrada a presente reunião e estaremos encaminhando o projeto de resolução à presidência feitas as correções sugeridas estaremos encaminhando o projeto de resolução à presidência para análise em plenário que provavelmente só se dará durante o ano de 2022 considerado aí as agendas né dos projetos que estão em tramitação inclusive havendo necessidade de aprovação de orçamento contas lei orgânica entre outras coisas no início de fevereiro tão logo esteja aprovado o projeto o relatório estaremos realizando uma audiência pública para dar visibilidade às decisões adotadas por essa CPI muitíssimo obrigada a todas e todos agradeço as assessorias a TV Alerja aos meus companheiros que construíram junto comigo esta CPI e declaro encerrada a presente reunião um bom dia de trabalho a todas e todos bom dia obrigada deputada Marta obrigada a todos os companheiros e companheiras que estiveram conosco a todas as assessorias um beijo grande ao Átila Nunes as nossas divergências não nos faz amar menos ou mais e o seu caruru está chegando que eu estou fazendo colocando é claro umas gotinhas de óleo ungido boa tarde a todas e todos boa tarde